Fala galera, beleza? Hoje quero mostrar pra vocês a praia da cidade de Maragogi e também algumas dicas. A cidade de Maragogi tem aproximadamente 30 mil habitantes e fica localizada no extremo norte do estado do Alagoas, a 130 quilômetros da capital Maceió, que equivale a aproximadamente 2 horas de viagem e fica a 87 quilômetros ao sul de Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco. O que fazer? As galés de Maragogi, que são um famoso conjunto de piscinas naturais, estão localizadas a 6 quilômetros de distância da costa e o ponto de saída pra esse passeio fica aqui na praia de Maragogi. Mas fique atento, as formações só podem ser visitadas durante a maré baixa, o que não ocorre todos os dias. Para isso, você deve pesquisar sobre a tábua de marés, que geralmente fica disponível na recepção dos hotéis e pousadas ou até mesmo nas agências que vendem os passeios. O recomendado é visitar durante as luas, novas e cheias. Além das piscinas naturais de Galés, as águas azuis de Maragogi formam outras piscinas naturais, como as de Taocas, que são menos exploradas. Se você for até Maragogi e não fizer o passeio de Catamarã até as piscinas naturais, saiba que estará deixando de conhecer a melhor parte da cidade. Mas caso não seja possível fazer o passeio, você pode aproveitar as praias de Barra Grande e principalmente a praia de Antunes, que possui uma das águas mais claras e mornas do Brasil, o verdadeiro Caribe Brasileiro, e fica a apenas 7 quilômetros do centro de Maragogi. Infraestrutura A cidade de Maragogi não é uma referência em gastronomia. À beira da praia você pode encontrar porções e até pequenos restaurantes, mas com pouca opção. As melhores opções ficam dentro de pousadas e hotéis e exigem reserva de quem não é hóspede. A cidade também possui uma feira de artesanato, que fica localizada no calçadão e funciona das 17 às 22. Quando ir A melhor época do ano para visitar Maragogi é o verão, principalmente entre os meses de outubro e janeiro. O inverno em Maragogi é marcado pelo tempo chuvoso, entre abril e agosto, e a época não é muito propícia para o mar, já que as águas do mar ficam mais turvas e muito mais agitadas. Bom, eu já falei bastante, agora vamos desfrutar essa bela paisagem, e enquanto isso já aproveita para clicar em curtir e se inscrever no canal. Bom, eu já falei bastante, agora vamos desfrutar essa belação. Bom, eu já falei bastante, agora vamos desfrutar essa belação. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e se possível compartilhar esse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima! Apoio Estética Econômica, os melhores produtos pelo menor preço.